E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um exercício para a abertura da mão, para a formatação da mão direita no teclado do acordeon. Para vocês exercitarem essa abertura, eu vou me utilizar dos acordes maiores com sétima, usando inclusive a oitava do acorde. Então nós vamos usar a tônica e a oitava do acorde. Eu vou fazer alguns acordes, o acorde de Mi eu não vou fazer porque a formatação é igual a do acorde de Ré, porém subindo um tom. E o acorde de Fá, que também tem a mesma formatação da mão, para o acorde de Dó maior com sétima. Por isso que eu digo pessoal, que é importante vocês adquirirem esse livro, Introdução à Teoria Musical Aplicada ao Acordeon. O endereço para a compra está aqui embaixo. Porque quando eu digo assim, sobe um tom, então eu não vou fazer a escala de Mi maior porque é a mesma formatação, um tom acima do acorde de Ré maior com sétima. Quem lê esse livro, quem estuda isso aqui, vai entender, vai começar a entender essas expressões. Um tom acima, o que é tônica, oitava e assim por diante. E não se esqueçam pessoal de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho, de deixarem seus comentários e compartilharem esse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Vamos assistir a nossa videoaula de hoje. Para fazermos esse exercício, eu vou me utilizar de alguns acordes maiores com sétima. Então o nosso primeiro acorde vai ser o acorde de Dó maior com sétima. Então nós vamos ter Dó, Mi, Sol, Si bemol e Dó novamente. Observem que essa oitava é muito importante para o exercício. Então vamos repetir novamente. Dó, Mi, Sol, Si bemol e Dó. Podemos voltar com a mesma formatação. Dó, Si bemol, Sol, Mi e Dó. Agora, para nós treinarmos esse exercício, nós vamos tocar cada uma dessas notas mantendo o dedo pressionado. Vamos tocar Dó, Mi, Sol. Observem que esse Sol eu avanço um pouco ele, está vendo? É muito comum aqui o dedo cair e pressionar outras notas. Por isso tem que ter cuidado na armação. Porque quando a gente toca uma por uma, é fácil. Fica fácil fazer isso aí. Agora, mantendo os dedos pressionados, tem que ter cuidado com essa formatação aqui. Então, Dó, Mi, Sol. Esse é o Dó avanço um pouco, Sol, para chegar no Si bemol. E Dó. Nem todos os alunos conseguem fazer isso, porque a mão é pequena. Mas aqueles que tiverem uma mão média ou maior, tentem fazer isso, porque isso é muito importante. Vamos ver agora o acorde de Ré maior com sétimo. Então, nós vamos ter Ré, Fá sustenido, Lá, Dó e Ré. Mesma coisa, façam um arpejado. Ré. E depois tentem manter os dedos presos. Ré. Isso aí é um pouquinho difícil e se trouxer algum incômodo para a mão, descanse um pouco, relaxe e vão de novo. Alguns alunos não vão conseguir fazer isso, porque a mão realmente é pequena. Mas aqueles que têm uma mão média para maior, tentem fazer isso, porque isso é muito importante no acordeon. Vamos ver outro acorde. Eu não vou fazer o acorde de Mi, porque o Mi é a mesma formatação do Ré maior com sétimo. Então, vamos fazer o Sol. Então, nós vamos ter Sol, Si, Ré, Fá e Sol. Observem que às vezes tem que avançar um pouco os dedos. Pode entrenar primeiro fazendo o dedilhado, o arpejo. Sol, Si, Ré, Fá, Sol. Fá, Ré, ou Si e Sol. Depois tentem I, mantendo os dedos pressionados. Sol, Si, Ré, Fá e Sol. A oitava nota. Observem que eu não fiz. Eu fiz o Sol e não fiz o Fá. Por que eu não fiz o Fá? Que o Fá é a mesma formatação do acorde de Dó maior com sétima. Por isso que eu pulei o Fá. A colocação dos dedos é a mesma, só que desloca a nota de Dó para Fá, a tônica. Então, vamos fazer o acorde de Lá maior com sétima. Então, nós vamos ter Lá, Dó sustenido, Mi, Sol e Lá. Observem que as aberturas são grandes, tá? Alcançar essa oitava, ó. Tem que ter bastante prática. Vamos fazer, então, o acorde de Si maior com sétima. Vamos ter Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Lá e Si. Observem que aqui é mais confortável, ó. Para fazer. Uns acordes são mais difíceis, outros são mais fáceis. E vai depender muito também da formatação da mão direita de vocês, tá? Façam sempre arpejado. E depois que fizerem um bom tempo arpejado, aí cada nota mantenham pressionada até conseguirem chegar na oitava com todas as notas pressionadas. Por hoje era isso, pessoal. Tenham calma. Se a mão não chega a uma determinada nota, não tenham pressa. Aos poucos vocês vão conseguindo alongar essa abertura entre os dedos. Claro que tem aqueles alunos que têm a mão pequena. Então não adianta. Então vai ficar a abertura do acorde sem a oitava. Mas aqueles que têm uma mão média para grande, treinem isso aí. Porque isso é muito utilizado no acordeom. Outra coisa muito importante, vocês devem ter percebido no vídeo, que às vezes para manter esses dedos, todos eles pressionados, há necessidade de deslocar um pouco os dedos para o interior do acorde. Inclusive colocando o dedo entre as notas pretas. Isso aí, pessoal, é normal. Porque a gente não tem como manter esses dedos todos numa reta. E isso tanto no teclado, no acordeom, como no teclado, no piano. Tem que haver, às vezes, esse avanço dos dedos entre as notas alteradas, ou seja, as notas pretas. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, seus comentários, ativem o sininho para receberem as atualizações e compartilhem o vídeo. Isso é muito importante, pessoal. Porque manter um canal ativo no YouTube está se tornando muito trabalhoso, muito custoso. Até a próxima! Tchau! Tchau!